Não há hipótese, a cultura é algo de muito difícil de te explicar e de muito difícil de te explicar que é importante e que faz com que as pessoas sonhem e faz com que quando tudo esteja mal tu tenhas alguma coisa que te faça andar para a frente. Eu acho que ser música em Portugal como ser qualquer coisa que tenha a ver com cultura seres bailarinos, seres atores qualquer coisa que tenha a ver com arte torna-se muito complicado mas nada do que é bom é fácil pelo menos nunca foi para mim portanto eu nunca pus uma barreira do é difícil, portanto não vou fazê-lo é difícil mas eu vou conseguir Acordou a flor azul é mais que o ar Tia Tris fazes pensar menina feliz Tia Tris Tu vais amar Tia Tris Tia Tris És magia Amor puro em movimento Corboleta viajante Sim És tu Amor Tudo em ti é mais É difícil às vezes tu convences as pessoas a arriscarem e às vezes vês-te sozinha seres o único a acreditar naquilo que tu fazes Tivemos a sorte do Monte Pio confiar na nas nossas ideias e na nossa loucura mas nem sempre isso acontece acreditar eles acreditaram no nosso sonho e acreditavam que podiam vivê-lo connosco e que nos podiam ajudar a viver esse sonho Portanto eu acho que é uma loucura hoje em dia quando já ninguém sonha Tu acreditares no sonho não é? Mesmo quando chover tiras penas deixa-te ser Muda as cores do céu É tão claro que tudo é teu Tu vais voar Não vais conseguir parar Olha em volta amor Ouveres-te a canção Se és tu A flor Azul Para mim estar hoje a tocar no CCB com as pessoas que eu amo e com a minha família e os meus amigos a apoiarem-nos é porque eu consegui Não é preciso estar em óleo para conseguir isso Isto para mim já é conseguir ter um país a ouvir a tua música o teu país não o outro qualquer Via Tris